E se me odeia, tenta na BR Não tenho culpa se o cara que você gosta, só olha pra mim Se pra você tá nem aí, pra você não tá nem aí Se você não tem capacidade de me conquistar Que culpa tem, eu saio pra lá, procure uma roupa pra alazar Tô de pesada, me desconheço, tá perdendo seu tempo comigo Correndo atrás de quem não te quer, acorda pra vida, larga do meu pé Você perdeu, agora é o meu, desculpa eu não sou de um nível Não quer brigar, aparecer, escute bem o que é... Ô meu filho, marronha aí, ó o marronha aí Se ele não te ama, se ele não te quer, você se esquece Se me odeia, tenta na BR Se me odeia, tenta na BR Se ele não te ama, se ele não quer, desaparece Se me odeia, tenta na BR Se me odeia, tenta na BR Não tem culpa se o cara que você gosta, só olha pra mim Se pra você tá nem aí, pra você não tá nem aí Se você não tem capacidade de me conquistar De culpa eu tenho saibada, procure uma roupa pra alazar Não te fiz nada, desde o conheço, tá perdendo seu tempo comigo Correndo atrás de quem não te quer, acorda pra vida, larga do meu pé Você perdeu, agora é o meu, desculpa eu não sou de um nível Se quer brigar, aparecer, escute bem o que é... Se me odeia, tenta na BR Se me odeia, tenta na BR